Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Vim gravar um vídeo rapidinho aqui pra vocês É que vou voltar com o diário da dieta Pra quem não sabe, faz mais ou menos uns 6 meses que eu parei de fazer dieta Engordei sim Então é isso, queria contar pra vocês a novidade Então deixem perguntinhas se vocês tem alguma dúvida O que aconteceu, o que eu parei, o que eu fiz Se eu totalmente sair da dieta Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vocês deixem aqui E como vai ficar? Eu não sei se eu vou conseguir gravar toda a alimentação pra vocês Porque, né? Por causa do serviço Mas se eu não conseguir gravar, por exemplo, o café da manhã Eu falo pra vocês o que eu comi E quero tentar fazer desafios novos Tipo, vou seguir um cardápio diferente por semana Vou seguir o cardápio que também tem da nutricionista Quero fazer desafios A seguir cardápio diferente Enfim Aí eu vou atualizando vocês Como eu vou gravar bem pouco, assim, mais alimentação Eu não vou fazer exercício, tá? Porque eu não tenho muito tempo Então Eu não sei se eu vou gravar Uns três dias Se ficar muito pequeno o vídeo Eu gravo a semana inteira Depois eu posto pra vocês no final de semana Então Eu vou começar amanhã, terça-feira A gravar pra vocês E vou me pesar O peso vai estar lá em cima Quando eu parei de gravar Eu tava mais ou menos nos 71 e pouquinho Tá? 71 quilos e pouquinho Mas é isso Meu menor peso foi 69, eu acho Que eu já cheguei Mas Quando eu parei Eu tava nos 71 e pouquinho Então é isso Essa é a novidade Vou voltar a gravar pra vocês Preciso fazer umas comprinhas E a meta ia chegar nos 63 quilos Então eu vou gravando com vocês Espero muito que vocês gostem, né? Dessa nova etapa de novo Não ganhei todos aqueles quilos Que eu tava Mas A gente vai ver amanhã Nem eu sei como que tá mais Mas é isso, gente Então qualquer dúvida Deixa aqui, tá bom? Que aí eu vou estar respondendo No diário de amanhã Tá? Então Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo